Fala galera, meu nome é Wesley e espero que esse louvor toque no seu coração. Tamo junto! Subverso estou em Tua presença Quero ouvir dos céus um vento intenso E com os meus olhos contemplar Teu fogo Meus pés estão em Teus caminhos Subverso estou em Tua presença Quero ouvir dos céus um vento intenso E com os meus olhos contemplar Teu fogo Vem e sopra em mim Com Teu Santo Espírito Com Teu Santo Espírito Vem e sopra em mim Com Teu Santo Espírito Com Teu Santo Espírito Oh, 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 oh E no cenáculo eu quero estar A Tua presença eu vim buscar Quero ser cheio da Tua glória Em Tua presença mergulhar Em Tua presença mergulhar E no cenáculo eu quero estar A Tua presença vim buscar Quero ser cheio da Tua glória Em Tua presença mergulhar Em Tua presença mergulhar E venha e sopra em mim Com Teu Santo Espírito Com Teu Santo Espírito E venha e sopra em mim Com Teu Santo Espírito Com Teu Santo Espírito Oh 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 oh